Brusque foi ao estádio incentivar o time da casa, mas foi a Chapecoense que partiu para o ataque. Valdisson arrisca de longe, mas a bola não entra. João Ricardo, literalmente, fecha o gol do Brusque e faz uma série de belas defesas. E o primeiro tempo termina mesmo em 0x0. Já no segundo tempo, o Brusque é outro, a ordem é atacar. E não é que dá certo? No cruzamento de Carlos Alberto, Rafael Xavier fica com a sobra. E de cabeça, abre o placar. Brusque 1x0. E João Ricardo é mesmo o nome do jogo. O goleiro do Brusque ainda faz esta bela defesa no chute de Neilson. E lá vem o baixinho de novo. Aos 25 minutos de jogo, Rafael Xavier, de fora da área, faz mais um para o Brusque. 2x0. E levanta a torcida. Cinco minutos depois, tem mais bola na rede. No bate e rebate, Valdo fica com a sobra e faz Brusque 3x0. E o time garante a vaga para a final do primeiro turno da Copa Santa Catarina. Na volta por cima e conseguimos o resultado. Agora temos...